Seis anos de idade e uma alegria contagiante, Samuel é apaixonado por violão, música e cantos de louvor. Dona Lucineide se emociona ao lembrar do neto, da voz e dos momentos juntos em família. Meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abriu. Já são mais de 20 dias sem notícias. Era uma tarde de domingo, 20 de outubro. Após o almoço, o menino disse para a avó que ele considera a sua segunda mãe que estava com vontade de comer arroz doce. Enquanto ela foi para a cozinha preparar a sobremesa, o menino teria pulado o portão de grade da casa e vindo aqui para a rua do bairro brincar. Porém, as horas foram se passando. A noite chegou e Samuel não voltou mais para casa. Simplesmente desapareceu. Na editoria Saúde e Bem-Estar do portal Agora Mato Grosso, vamos conversar com a família, contar detalhes desta história e saber mais sobre o comportamento do menino, considerado pela mãe e pela avó uma criança agitada e sem paciência. E ainda, conversar com a psicóloga, saber quais são os sintomas de uma criança com hiperatividade. Na casa da dona Lucineide, as lembranças do neto estão por toda parte. Paredes rabiscadas e as mãozinhas desenhadas. Como se dissesse, eu estou aqui. No quintal, os brinquedos preferidos do menino. O fusca azul é o xodó do Samuel. Mas também é no quintal que a avó relembra as travessuras do neto, como pular o muro para ir até a casa da vizinha. Ele conseguiu pular e tomar banho na caixa da vizinha. E sabe a história que ele falou para mim? Mamãe do céu, a senhora não acredita. O menino pulou e foi tomar banho na caixa da tia Cleide. Eu olhei para ele assim, Samuel, esse menino é você, Samuel? Ele não conseguiu ficar quietinho, sorriu. Eu falei, Samuel, tu está desse jeito. Meu filho, não faz isso. Você pode cair, quebrar a perna. Ele falou, não mamãe, eu sou forte. Dona Lucineide conta que desde pequeno, Samuel era um bebê agitado. Logo o bebê, eu vi que ele tinha algum síndrome. Como? Porque estava chovendo bastante, muito mesmo. E ele desceu do berço, que era no meu quarto, nós morávamos lá na Vila Mineira. E eu estava no fundo, lavando louça. E aí eu entrei. Quando eu entrei, falei, cadê o Samuel? E nós ficamos procurando pela sala. E quando nós saímos lá, tinha o portão, né? Saímos lá fora, ele estava debaixo da pingueira. Lá, mexendo com a água, todo molhadinho. Eu fui correndo pegar, porque ele era bebê, né? Aí eu, Samuel, está ali que eu vi que tinha alguma coisa. Segundo a avó, ela e a mãe do menino foram chamadas diversas vezes na escola para conversar sobre o comportamento dele. Para tentar ajudar nas tarefas escolares, a avó montou um caderno cheio de desenhos. Inclusive, ele estava sendo acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial. Este palhaço colorido, com lápis de cor, foi a última atividade dele no CAPES. No começo, eles falavam para mim que ele era imperativo. Porque eles observavam que ele não tinha paciência de brincar muito só com brinquedo. Os daqui de casa, ele brincava e segurava. Não soltava, não. Eu via que ele não soltava. Principalmente essa pazinha que acharam ali. Ele não soltava aquela pá. Esses dias, eu observei, sim, que ele era agitado do nada. Ele estava gritando forte do nada. Que ele queria ir para a rua e eu não deixava, ele ficava nervoso. Aí ele gritava, tudo. Para entender quais os sintomas de uma criança com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nossa equipe conversou com essa psicóloga. A hiperatividade, ela é um transtorno neurobiológico de ordem genética. E acho importante ressaltar a diferença de uma criança hiperativa para uma criança agitada. Porque a criança por si só, a natureza da criança, já é que essa criança seja uma criança que gosta de brincar, de pular, que tem essa necessidade de curiosidade, que tem essa curiosidade, na verdade. E já a criança hiperativa, ela é uma criança que inquieta. Que ela não consegue se manter tranquila e precisa ficar em movimento o tempo inteiro. E é uma criança impulsiva também. Ou seja, o que é essa impulsividade? Essa impulsividade é um pensamento sem filtro. É uma criança falante, ela fala o tempo inteiro e geralmente não pensa muito para falar quanto para agir. Por isso vem a agressividade também. Ainda segundo a psicóloga, o tratamento é feito basicamente por meio da psicoterapia. O tratamento para o TDAH, em alguns casos a medicação, para controlar essa impulsividade do corpo, para a criança se estabilizar biologicamente. E a psicoterapia, os dois devem ser associados. Só a medicação, ela não traz os benefícios que a psicoterapia traz. Por quê? A psicoterapia vai ajudar essa criança, esse indivíduo, adolescente ou adulto, a desenvolver as habilidades para se viver na sociedade. E também vai acolher essa família, porque se nós pensarmos num todo, essa família também está desamparada. Porque essa criança imperativa, ela é julgada pela sociedade como uma criança problema, uma criança terrível. Então, geralmente, esses pais também sofrem. Por quê? Porque eles... Às vezes, as outras pessoas nem convidam para algum ambiente, para alguma festividade, ou até na escola, vão em muitas reuniões. Porque, realmente, a sociedade não está preparada para essa singularidade dessa criança. E gosto muito de lembrar sempre para as famílias e para essa criança, porque a psicoterapia também é um autoconhecimento, que essa criança, ela não é esse diagnóstico. Ela não é a criança imperativa. Ela é uma criança que tem as suas particularidades, a sua subjetividade e deve ser acolhida. No caso do Samuel, a família não chegou a receber um laudo comprovando que ele é uma criança imperativa. O menino desapareceu antes disso. O desaparecimento do menino Samuel está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente logo após a família registrar um boletim de ocorrência. A delegada tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito, mas esse prazo pode ser prorrogado, caso ela veja necessidade de mais investigação. É importante lembrar que a nossa reportagem está disponível no canal do Agora MT no YouTube. Qualquer informação verdadeira sobre o Samuel, basta entrar em contato com a Polícia Civil, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. Os números da família também estão disponíveis. O câncer do Adolescente